Música Muito bom dia pra você, 11h30 em ponto MS1 de volta. Muito obrigado pela sua companhia, seguimos juntos agora pelos próximos 30 minutos com as notícias aqui da nossa região. E os bombeiros estão no terceiro dia de buscas por um homem que está desaparecido no Rio Paraguai. O Raul Araújo está acompanhando e tem os destaques dessa busca feita pelos militares do Corpo de Bombeiros e também pela Marinha. Raul, bom dia pra você. Bom dia Lucas, pra você e pro pessoal de casa também que acompanha o MS1. Esse homem desapareceu no último sábado, dia 24, segundo informações do Corpo de Bombeiros. É uma pessoa do sexo masculino de 43 anos, o nome dele chegou pra gente agora há pouco. É o Silvio Alessandro dos Santos Sampaio, de 43 anos de idade. Ele estava em uma embarcação quando desapareceu. Os tripulantes dessa embarcação notaram a falta desse homem, mas não avistaram o momento exato em que ele teria caído no Rio. Por causa disso também não se sabe informar o local exato em que ele teria caído. Eles perceberam a falta do Silvio quando estavam na região do Tajiloma. Equipes de busca percorreram o trecho entre o Porto Geral e o Tajiloma, mas nada foi encontrado. Os moradores ribeirinhos da região também foram orientados sobre esse desaparecimento, a fim de ajudarem com qualquer informação na busca desse homem. As buscas continuam nesta segunda-feira. Neste terceiro dia estão sendo feitas com embarcações da Marinha e também do Corpo de Bombeiros. A gente lembra também que o rio está muito cheio nessa época, então vale ressaltar a segurança. Quem for navegar pelo Rio Paraguai redobrar também a atenção. Lucas. Está certo, Raul. Valeu. Muito obrigado pelas informações. A gente vai seguir acompanhando esse trabalho de buscas também. Rio Paraguai que hoje atingiu a marca de 4 metros, considerando aquele marco oficial para cheia do bioma. O rio está bem cheio e realmente precisa de bastante atenção nessa navegação também. Obrigado. Daqui a pouco a gente volta a conversar.